Música Enquanto você não tem uma palavra, enquanto você não entende o que Deus quer da sua vida, você vive a sua vida Mas quando você vem para a presença de Deus, você tem que caminhar naquilo que Deus determinou para você Deus não tem um plano B para você e Deus não improvisa com você Pastor, mas isso não é para a destinação? Claro que não, porque se fosse, Deus forçaria você a viver Deus não força ninguém a viver o seu propósito Cada um vai viver se quiser o seu propósito Mas para que se cumpra o que os céus estão dizendo a seu respeito, você tem que viver na presença de Deus Aleluia Aleluia A palavra sempre vai estar diante, tudo que Deus criou, criou pela palavra As palavras criam e as palavras também destroem Por isso que pelas palavras nós seremos julgados e pelas palavras nós seremos condenados, diz a Bíblia Então enquanto você não libera uma palavra, você domina a palavra Mas depois que você libera a palavra, é a palavra que domina você Então você vai viver exatamente o que você está dizendo que vai viver Você lembra quando Elias chegou na casa da viúva e a viúva pegou e disse Nós só temos esse pouquinho de farinha, esse pouquinho de azeite E juntei esses dois gravetes, a gente vai comer, só temos para uma refeição Vamos comer e vamos morrer E depois o que aconteceu com o filho dela? Ele morreu, por que que ele morreu? Porque ela profetizou que eles iam morrer Aleluia Aleluia irmão Então ó Palavras constrói, palavras destrói Talvez o maior dom da igreja nesses dias é o dom de discernir o que vamos dizer E empreste seus ouvidos a todos, mas sua boca só para alguns Aleluia 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 Obrigado.